e vou sair . . . . Está bom? Olha o senhor! Está bom também! Aqui é o posto meio. Capitão, como é que é? Está bom ou não? Adeus! Semetário! Tudo o que bebi foi tudo regional. Fui tudo dos treinadores que tive, e grandes treinadores que tive aqui nas camadas jovens, antigos até jogadores do Marítimo. Lembro-me do Arnaldo Carvalho, do Luís Teixeira, que foram meus treinadores. Até a nível de seleção da Madeira, também tive vários treinadores que eu bebi da experiência e da maneira como interpretava o futebol. Mas o que eu aprendi, todas as formações que nós tínhamos, que temos, todos os meses temos sempre formações para sempre aprender mais, e tudo o que eu aprendi agora, se calhar na altura quando eu era jogador, se fosse hoje em dia, pensava de outra maneira, e via que se tu queres, se tu consegues, se tu tens capacidade para, se tu nasceste para ter esses diamantes, vá lá, tu tens de trabalhar para isso. e se calhar faltou esse clique para mim, porque eu estava na Seleção Nacional, era convocado regularmente, desde o Sub-15 até o Sub-20, para a Seleção Portuguesa, apanhei o Castro Queiroz com o meu selecionador, na altura até Portugal tinha sido campeão do Mundo Sub-20, e só que havia sempre aquele distanciamento entre o Regional e o Nacional, e neste caso hoje em dia já não existe. Hoje em dia ainda mais com a subida da equipa de Sub-15 e Sub-17 para os campeonatos nacionais, ainda mais faz com que o jogo do Madeirense, se quiser, se quiser, e tiver qualidade para, acho que consegue-se engrar, e isso tem de ser o futuro do Futebol do Marítimo, que é cada vez mais por jogadores madeirenses do plantel profissional, não só para fazer parte do próprio plantel, mas também para jogar. Qual a importância de haver este escalão de Sub-23 para um jovem que sai do Júnior? Quando era a camada jovem do Marítimo, sentíamos a dificuldade do jogador madeirense, principalmente do jogador madeirense, passar do Sub-19, na altura nem se falava em Sub-19, eram Júniors, dos Júniors para o Sele, nem havia equipa B, e havia essa dificuldade. Depois introduzimos equipa B no Marítimo, ficou um pouco mais fácil, já não era na minha altura, ficou um pouco mais fácil, mas com a introdução do Sub-23 acho que tornou-se mais fácil. que há aquele degrau intermédio até a equipa B para crescer, para evoluir, tem um espaço próprio para também jogar, e isso é importante para a formação do atleta e para o crescimento do próprio atleta. Agora, aí também existe outra situação, que é o atleta também querer que isso aconteça. Como é que acontece a comunicação e a cooperação entre os diversos escavões de formação do Marítimo? Como falo da equipa B, Sub-23, Sub-19? Não, em relação a isso, eu e o Nelson trabalhamos bem nesse sentido. Sempre que tanto o Nelson ou o eu precisávamos de alguma situação, a gente falava, comunicávamos e resolvemos essa situação. Não fui a meia da época, fui no início da época que isso aconteceu, por isso também abanou um bocadinho a nossa parte, porque uma coisa é trabalhares durante a semana, fazeres o teu micro-sicle com os teus jogadores, outra coisa é fazeres o teu micro-sicle com os teus jogadores, mas, por alguma razão, os jogadores da equipa B deixem, e aí não é um elemento estranho, porque eles conhecem-se todos uns aos outros, mas a maneira de pensar do que eu penso é normal, cada treinador tem a sua filosofia de jogo e a sua maneira de interpretar o jogo, e às vezes acontecer ali um abanar no próprio jogo. O Mister tem um histórico como jogador, e muita gente diz que o futebol não só faz atletas, como também faz homens. Qual é a importância que o Mister tem para desenvolver estes jogadores em nível pessoal também? Principalmente, acho que umas coisas fundamentais que têm de acontecer é o jogador, o atleta, que não é jogador, é o atleta, na formação, pensar que o estudo é primeiro, o estudo é primeiro, tem que estudar e então conciliar com o futebol. E depois, se o futebol assim o der, então se engrar. Eu terei o curso jogando futebol, por isso vários jogadores assim o acontece, e acho que isso é a melhor forma de pensar o futebol. Se der o futebol, excelente, se não der, seguir a vida para a frente com um curso superior, trabalhante, também faz bem a todos. Tu quando aí na parte do que o Mister fala de formação, e há uns tempos atrás recebi bastante feedback positivo de alguns ex-atletas do Mister, o Mister como treinador, como é que é Marco Bragança primeiro? Como é que é Marco Bragança como treinador? E o que é que o Mister procura desenvolver em nível técnico e tático nos jovens jogadores? Sim, eu como treinador eu sou muito exigente. Aliás, eu até em conversa com os meus adiantes, eles até diziam-me assim este ano, porque tivemos muitos jogos a ser transmitidos pelo Canal 11, e disse, ah, tens de ter mais calma nos jogos, e respondem, eu vou ir isto e aquele outro. E eu senti que, e não sendo eu, senti também o jogador a deixar também correr um pouco o próprio jogo. Eu sou um treinador muito exigente, porque também o eram comigo, e também quando jogava, eu fui sempre capitão no marido, eu nessa altura, e voltando um pouco atrás, eu como capitão e falava com os meus colegas, às vezes eu dizia algumas palavras, vou dizer aqui, dizia algumas palavras e eles às vezes podiam pensar que era para deitar abaixo. Não, era sempre uma crítica construtiva para cada vez mais evoluirmos, e é isso também que eu faço com os meus atletas, pois tento incutir a mística que é o marido, a mística que é o marido, porque tem que voltar a ser. É que não tem nada a ver, e aí é um ponto positivo que eu tinha na altura que agora, começámos já a ter agora, há uns anos esta parte, e eu sem puxar a brasa à minha sardinha e também de uma pessoa que trabalhou muitos anos comigo, que foi o Marco Dantas, porque trabalhamos, jogamos a nossa vida toda no marido, incutir nos atletas o que é a mística do marido. Nós somos os maiores das ilhas, não somos qualquer um, somos os maiores das ilhas. Temos que ter isto nos atletas para eles também sentirem, sentirem que o que é jogar no marido, o que é envergar este emblema, e a responsabilidade que o é jogar no marido. Como isso avalia o desempenho da sua equipa ao longo desta temporada? Numa primeira fase tivemos um torneio de abertura, em que fizemos um bom ou grande torneio de abertura. Na fase de grupos tivemos duas vitórias e um empate. Fomos para a fase de campeão, na meia final perdemos contra o Benfica, uma equipa muito forte na altura, e acho que foi uma fase bem conseguida. Depois, e normal, faz parte do processo de formação, houve jogadores nossos que, por estarem a jogar e por estarem a se mostrar cada vez mais, foram para a equipa B, e ainda bem que isso aconteceu, que é um processo evolutivo, e tivemos que reestruturar um pouco a nossa maneira também de jogar, porque perdemos jogadores que jogávamos de uma maneira, e tivemos que mudar um pouco essa maneira de jogar. E aí tivemos uma fase aí menos boa, apesar de, no primeiro jogo, ainda com esses mesmos jogadores contra o Braga, ganhámos 2-0 em casa, e pronto, e as coisas estavam bem. Depois disso, e é normal que assim o aconteça, houve ali situações que correram menos bem, apesar de errar o jogo, que a gente, os que nós perdemos, foi por diferença de 1 sempre, só 2 jogos é que foi por 2 de diferença, de resto, de diferença de 1, Víamos mesmo que eram jogos muito equilibrados, e era o detalhe que originava os resultados. Lembro-me do jogo em Faro, que fizemos um grande jogo, se calhar dos melhores jogos que nós fizemos, até o treino do Farense disse, Messer, isso é o que é isso, por vezes a gente massacra, 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 e depois no fim perde, e foi isso que aconteceu connosco, perdemos esse jogo, esse jogo era fundamental para a gente neste momento estar na fase de campeão, na fase da taça de relação, desculpe, várias vezes tivemos sempre em vantagem, e depois no fim perdemos, uma coisa boa nessa fase foi que marcávamos sempre, marcávamos sempre, raro os jogos, houve um jogo que nós não marcávamos, de resto marcávamos sempre, e acho que foi engraçado, a evolução do jogador, do atleta, também foi, sentimos essa mesma evolução, e isso foi importante no processo de seguir eles também cada vez crescerem mais, para o futuro deles como jogadores. Farense! Farense! Farense!